Robleu Quando te veem E os meus olhos ficam sorrindo E pela luz vão tu sorrindo Mas mesmo assim Foges de mim Aceitos ou belsos como solto um carinho Sei muito, muito que te quero E como é sincero no amor É só que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem, vem sentir o calor Dos léveos meus À procura dos teus Vem matar essa paixão Que me devora o coração Eu sou assim Então Serei feliz Bem feliz Serei feliz Bem feliz Serei feliz Feliz Forte o aplauso para a quarta participante Con su tema Carim Oso de Cogotí 18 A la señorita Bania Robledo Obrigado 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 Obrigado.